Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, estou aqui fazendo o início de mais um vlog, porque como vocês curtiram o vlog anterior, vou passar a usar mais a GoPro para poder fazer os vlogs, registros aqui do dia a dia, acho que vai ficar legal. Bom, no episódio de hoje vamos falar de corrida, vamos falar de um esporte que eu tenho gostado pra caramba de praticar nos últimos tempos e meio que foi o que me ajudou a perder tanto peso e me manter saudável, me manter ativo nos últimos dias. Eu estou cada vez mais animado com corrida e eu acho que eu vou levar isso para o resto da vida, no final das contas. Bom, o treino de hoje é o primeiro treino depois da minha corrida de estreia. Há uma semana e um dia atrás eu corri pela primeira vez 5km e hoje eu vou fazer esse primeiro treino. Eu passei a semana toda sentindo dor no pé, uma dor de facílio de plantar, estou me recuperando com a ajuda de um fisioterapeuta, mas hoje é a primeira vez que eu vou correr e eu vou levar vocês no treino de hoje para mostrar um pouquinho mais como é os treinos de um corredor amador. Então vamos lá, já deixei o meu coros aqui prontinho para poder fazer o registro da corrida. Hoje vão ser 5km, a proposta é que seja 5km ou algo perto de 30 minutos para eu não me cansar tanto, afinal de contas ainda estou machucado, né? Estou me recuperando, mas ainda carece de cuidados. Esse aqui é o coros, já mostrei bastante no Instagram, com essa pulseira laranja maravilhosa. Vamos lá, vamos lá, vamos correr. E é bom que a gente vai testando o microfone da GoPro, estabilização, essas coisas todas, né? Bora lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Finalizando agora 4km, deixa eu dar um pause aqui. Média de 8, 8,37 por quilômetro, hoje eu fui bem devagar, não queria piorar, a dupla já estava com ela no pé, e nesse último quilômetro eu fui praticamente caminhando, deu 12, 12 minutos por quilômetro, então eu peço bem devagar, é um ritmo bem lento, né? Mas para preservar, né? Porque eu quero continuar correndo, então não adianta eu correr todo o treino rápido demais e não conseguir correr nada depois, né? Então acabou que eu me preservei também e fui fazendo vídeos e fotos, então os vídeos que vocês acabaram de ver aí também foram feitos entre o primeiro, mais no primeiro e agora no último quilômetro da corrida. Mas é isso, no final das contas é ficar ativo, deu 32 minutos de atividade física e isso já é o suficiente para o dia de hoje eu tirar, suar um pouco, colocar o meu coração para trabalhar um pouco mais, é aquela coisa toda. Então, melhor fazer 30 minutos no ritmo que não é grandes coisas do que não fazer nada, né? E foi assim que eu consegui concluir a prova de 5 quilômetros. Cara, há seis meses atrás eu não conseguiria correr 5 quilômetros. Eu fiz uma prova de 5 quilômetros, então estou bem animado, no final das contas, com a evolução que eu estou tendo na corrida e estava até pensando e conversando isso com um amigo meu, Rafael, Rafael Zamit. Eu acho que eu quero distâncias maiores. Mas tudo bem, eu vou acabar fazendo uma prova ou outra para baixar o tempo que eu tenho, né? É de 31 minutos nos 5 quilômetros. Mas eu acho que eu gosto de correr mais longe do que correr mais rápido. Até porque correr mais rápido para um corpo de 110 quilos é uma tarefa mais difícil do que correr mais longe, né? E eu tenho o objetivo de correr uma maratona na minha vida, então acho que eu tenho que começar a treinar distâncias maiores. Mas, isso aí quem vai mandar é o meu treinador. Bom, agora deixa eu descansar um pouco, deixa eu tomar um banho, né? No meio de contas, tirar este suor e trabalhar. Porque ainda é segunda-feira, a semana está só começando. Bom dia! Para vocês passou só alguns segundos, mas para mim já é quinta-feira. E hoje eu vou fazer um treino de fortalecimento. Porque, enfim, para poder correr eu preciso estar forte. E para estar forte eu preciso fazer atividade física. E aí hoje eu vou fazer. Vou ver se eu consigo levar vocês, mostrar para vocês um pouquinho do treino. O dia está frio, para cada um chover, mas estamos aqui. Vamos lá! O dia está frio, para cada um chover. Bom pessoal, então esse foi o meu treino de hoje. Eu comecei o vlog falando da minha corridinha, né? Dos meus planos de correr e tudo mais. E mostrei aí também um pouco do fortalecimento que eu estou fazendo na academia. É um negócio que tem ajudado muito, para ser bem sincero com vocês. Só tem uma semana que eu estou fazendo e eu já sinto uma diferença muito grande. Principalmente na parte de resistência física. Se você corre, se você pratica atividade física, você vai entender o que eu estou falando. No final de um treino eu estava sempre muito acabado. Muito acabado em termos físicos mesmo. Me sentindo dolorido, sabe? De correr, por exemplo. E depois que eu comecei a fazer as atividades de fortalecimento, principalmente focado em corrida, né? Não mostrei tanto, mas eu estou fazendo partes inferiores e superiores do meu corpo. Mas enfim, esse treino de fortalecimento já dá uma segurança maior e eu chego menos quebrado no final do treino. Então, é um negócio que eu acabo vendo uma vantagem e uma vantagem muito rápida até. Tem só uma semana que eu estou fazendo isso e eu já estou sentindo o efeito, né? Isso é muito legal. Mas enfim, esse vlog vai sendo finalizado por agora. Espero que vocês tenham gostado. E por favor, deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. E se você gostou do vlog, me fala aí na seção de comentários. Eu acho que o próximo vlog vai ser para falar um pouco mais sobre esse carinha aqui, sobre o Coro Space 2. Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aí na seção de comentários que eu vou gravar, né? Enfim, respondendo as perguntas que vocês tiverem sobre o Coro Space 2. E eu solto aí no próximo vlog um pequeno review do Coro Space 2. Eu já fiz o review dele, só que agora eu estou usando por muito mais tempo. Então, não estou usando só para poder testar. Eu estou usando também para poder usar no meu dia a dia. E aí muda tudo, né? Quando você tem um equipamento para poder usar e fazer um vídeo a respeito, é totalmente diferente de quando você só pega para poder fazer um review. Então, deixem aí dúvidas, questões e tudo mais que eu respondo a respeito do Coro Space 2. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. E tchau, tchau.